Música Explode em meu peito, tamanha emoção, eu sou mancha verde, eterna paixão Ela começou como passista, virou musa das passistas e agora foi promovida a destaque de chão na mancha verde. Ela é Aline Bernardes, que está só subindo de cargo no carnaval, não é isso Aline? Oi, é isso mesmo, Ju, oi pessoal, tudo bem? O ano passado eu fui promovida a musa das passistas e esse ano, graças a Deus, fui promovida de novo a destaque de chão Esse ano eu venho na frente do quarto carro, estou assim, me sentindo muito lisonjeada Acho que cada ano que passa a escola vai reconhecendo um pouco mais o meu trabalho Na frente do carro é diferente, eu estou vendo bastante vídeo de evolução, principalmente de evolução Saindo em casa todo dia, na frente do espelho, gravando, vendo o que está errado e assim vai indo, vamos treinando em casa sempre E ela veio aqui para fazer a sessão de fotos no diário, toda trabalhada no verde e dá uma confere no modelito de Aline, dá uma rodadinha E agora? Aline, você topa mostrar para a gente aí o que você já está preparando para a avenida? Top, top sim, vamos lá Então gente, ela vai dar uma sambadinha aqui, samba aí A liberdade, o mola preta, a vida em cena de um sonhador Olha que eu sou, sou sambista e vou crescendo um pouco Nada além do que eu sempre quis Vou vivendo, vou vivendo Vou vivendo em conto de pé O quê? Saudade, pra ver me anda é só feliz Tchau 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 Tchau